Fala pessoal, mais uma videoaula aqui de e-shot para o nosso canal e nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como colocar marca d'água nos nossos vídeos para tanto eu preciso primeiro abrir o vídeo, vou clicar aqui em vídeo criar novo projeto, vou selecionar o vídeo, o vídeo é esse aqui aqui está o vídeo que eu vou inserir a marca d'água, olha só ele rodando eu vou deixar o vídeo no início vou clicar em pip, vou localizar aqui uma marca d'água essa marca d'água aqui é a marca do meu canal, certo? o que eu vou fazer agora? primeiro eu vou deixar essa marca aqui no tamanho do vídeo, vou arrastar para ficar no tamanho do vídeo note que ela não está com fundo transparente, é preciso aplicar o chroma key sobre esse PNG então eu vou clicar aqui em chroma key e aqui eu arrasto um pouquinho aqui essa ferramenta aqui, clica OK observe que agora ela ficou perfeita, a marca d'água com fundo transparente então eu vou minimizar aqui, olha, nesse localzinho aqui e aqui eu defino o local que eu quero deixar certo no meu vídeo se observarmos, agora que eu estiquei essa marca d'água até o final do vídeo ela vai percorrer durante todo o vídeo, olha só a partir do vídeo rodando ao terminar é só clicar em salvar, você vai escolher a resolução, eu sempre escolho uma resolução leve eu escolho o HD mesmo 720, vou clicar em salvar valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa vídeo aula aguardo vocês no meu próximo vídeo aula aqui do nosso canal até mais